Então, vamos lá. Começando mais um 10 a 1, né? Você pode se inscrever no canal. A verdade, eu já conversei muito com você, Felipe. Tudo bem com você, com a família? Como é que você está, meu irmão? Eu estou bem. E você, querido? Faltando o Brasil sempre, né? Com a sua exuberância, toda essa virilidade que chama a atenção de todos nós. Que coisa boa te ver. Ai, que legal. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente conversou, você teve um problema de saúde muito sério, né? Estou vendo a sua fisionomia bem legal. Estou vendo você de uma maneira mais saudável, que isso é muito legal. Você passou um aperto incrível em relação à sua doença, né? Ai, mas graças a Deus, Neto. Nossa, eu acho que já fui abençoado nessa vida umas 500 vezes. Porque quando Deus me mandou para a Terra, Ele fez uma cruz vermelha nas minhas costas para não me perder de vista. E graças a Deus, ao bom Deus, meu amor, agora já está tudo em ordem. Está tudo resolvido. Ai, nem me fala, viu? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nesse momento de Covid-19, de pandemia mundial, que as pessoas estão perdendo muito o sentido da vida, como é que você enxerga isso? Qual que é a sua visão, você? O que você enxerga, você? Eu nunca achei também isso que eu vou falar, mas eu não suporto mais ouvir a seguinte frase. Sairemos melhor dessa história. Primeiro, porque eu não pedi para entrar, entendeu? Primeiro, já começa por aí. Então, quando vem com esse discurso piegas, sabe? Sairemos melhor, iremos aprender alguma coisa com tudo isso. Aprender o quê? Ficar confinado três meses, indo para o quarto mês já dentro de casa, sem ganhar um milhão e meio de reais, meu amor, não tem condições, entendeu? Porque a gente sabe que a gente precisa sair para a rua, precisamos trabalhar. E todo mundo foi pego de surpresa, claro. Acredito nessa questão da pandemia. Acredito no vírus, acredito que ele é agressivo, sim. Mas aqui no Brasil há controvérsia, meu amor. Não tem como a gente simplesmente bater palma e achar que está tudo lindo, maravilhoso. Eu cuidando de você, você cuidando de mim. O Fique em Casa é prima do Use Máscara. Eu não aguento mais isso. Nesse momento agora também, a gente sabe que vocês que são... Você que é comentarista, como que as informações agora... Como é que as pessoas... Porque todo mundo está dentro de casa. Como fazer um programa, não só de fofoca, mas de entretenimento, com muitas informações, com verdades, compartilho para cima, líder de audiência na Rede TV. Como trabalhar nesse sentido, Felipe? Olha, para a gente foi muito complicado no início, porque nós não sabíamos como a gente ia lidar com essa questão. Porque já que a nossa editoria é uma editoria de celebridades, nós precisamos desse elemento. Então, a gente se pauta muito nas festas, um falou para o outro, o outro falou para o outro, o casamento dos famosos, as saídinhas, os passeios, enfim. E quando eles ficam todos em casa, obviamente que o conteúdo, não que ele caia. Mas aí você tem que tentar entender outras questões. E as lives, eu acho que deram uma salvada nessa história. Porque foram as lives que vieram e começaram a pautar. Ou o artista que sai sem máscara, aquele que está dando mole para o... não está respeitando a quarentena. Então, meio que se tornou uma patrulha em cima disso. Justamente para quê? Para a gente gerar conteúdo e fazer as coisas acontecerem. Porque senão a gente ia ficar sem conteúdo. Na sua visão de tudo que está acontecendo nesse mundo, em relação aos preconceitos do que aconteceu com o George Floyd, do preconceito que você já contou para mim, até dentro da sua família. Qual é o ensinamento que você possa passar para as pessoas? Ah, eu acho que, Neto, em primeiro lugar, o preconceito, eu acho que é um sentimento como qualquer outro. Existe o amor, existe o ódio, e existe o preconceito também, quem não sabe lidar com ele, que vai se tratar. Eu acredito que o preconceito exacerbado nada mais é do que a vontade de você estar no lugar do outro. Eu acredito muito nisso. Agora, eu acho o seguinte, se eu passei por algum preconceito, eu acho que eu começo numa década, porque hoje, hoje você ser gay em televisão, hoje você trabalhar em televisão assumidamente gay, é muito fácil. É. Eu queria ver você trabalhar 25 anos atrás. Aí sim, aí eu queria ver o que era. Eu fui conversar uma vez numa emissora, e fui falar para eu entrar para trabalhar, e me coloquei como candidato. A figura que fez entrevista comigo falou assim, eu tenho um lugar na maquiagem, você toca. Você entendeu? Entendi. Então, assim, então você quebrar todas as barreiras, e se talvez eu tivesse, se fosse hoje, começando a minha carreira, ou se, por exemplo, há 25 anos atrás, se eu não tivesse encarado tanto preconceito, talvez hoje eu já estivesse assumindo o meu próprio programa de televisão, entendeu? Por que que você fez, de uma certa maneira, a torcida Gaivotas? Qual que foi o sentido disso? O que que você quis mostrar para o mundo? O que que você quis mostrar para o corintiano? O que que você fez com isso? Por que que você fez isso? O que que você sofreu em relação a isso? E o que você ganhou também em relação a isso? Eu fiz porque eu quis. Na verdade, foi uma história, né? Que aconteceu da seguinte forma. Eu trabalhei, eu namorava um rapaz, eu morava na Bela Vista, na época, e o rapaz estava indo para a minha casa, estava vindo pela Paulista. Ele foi agredido por uma torcida do Corinthians. Em plena Paulista. Ele chegou em casa todo machucado. E eu pensei comigo, se eu tiver, se eu fosse para a imprensa falar que o meu namorado tinha sofrido um ataque, eu só estaria dando mais força. Então eu falei, você quer saber o que eu vou fazer? Eu vou falar que eu vou montar uma torcida gay do Corinthians. E pegou. E a repercussão foi monstruosa. Foi monstruosa, mas justamente isso foi uma forma de entender que não é dessa forma que a gente age no futebol. Eu amo futebol, já falei isso para você várias vezes. Verdade. manjo muito de futebol, mas acontece o seguinte, eu nunca tive espaço para falar de futebol. Olha, um gay falando de futebol, que coisa incrível seria? É verdade. Ué, é óbvio. Por que é só um homem, só homem, só homem, o Hugo que pode falar de futebol? Um gay não pode sentar lá na frente e falar também? Um gay não torce? Um gay não participa? Um gay não vai no estádio? Que história é essa? E isso, você parou aí ou você tem pretensões de continuar com isso? O que eu acho que seria, acho ou não, tenho certeza, isso seria maravilhoso? Com a torcida, não. Com a torcida, não. Mas falar de futebol, eu ainda quero falar sim. Seria importante você fazer isso, Felipe, de uma maneira do futebol, para achar que não tem jogadores de futebol, não são homossexuais, não são bis, só são héteros. Isso é uma mentira, né? Eu me divertiria naqueles vestiários maravilhosos. Qual os jogadores que você olha na televisão e fala, pô, esse é gato, pai, esse aqui é não sei o que, quem que você vê aí? Quem que você pode falar? Ah, os 22. Tá namorando hoje, tá casado ou não? Eu tô casado, o gato é você. Todo dia você colocou uma foto sua, todo esbelto, todo bonitinho. Eu pegava você naquela época. Eu pegava você naquela época. Ai, Felipe, você é demais. Quem é o cara que você mais gosta de ver uma live, ser assistido do começo ao fim? Você. Neto. O Neto. Não, não, tudo bem, mas de cantor, vai. Qual cantor que você mais gosta? Ah, eu posso falar? Eu tô achando um saco tudo isso, cara. Eu assisto mais porque eu tenho que dar nota, entendeu? Mas eu acho que eu não tô curtindo, assim, tipo, ninguém. Eu acho que tá tudo muito destrambelhado. Eu gosto muito do Gustavo Lima, eu acho que o Gustavo Lima tá indo num caminho bem interessante. Gosto da live dele, apesar que são lives muito compridas, né? É, são cinco horas. Mas eu gosto da live dele. Gosto das lives do Eduardo Costa, gosto. E da Roberta Miranga. Adoro, adoro as lives da Roberta. Que bom. Ô, Felipe, obrigado aí, dá um beijo na Sônia, no Tiago, no Vladimir, em todos vocês, né? E eu quero fazer uma live com você também. Quando você quiser. Só você ligar, eu vejo sempre a live tua, do Tiago, sempre tô vendo do Tiago. Qualquer dia me convida pra eu falar de futebol com vocês? Lógico, a gente fala de futebol, a gente fala de tudo. Comigo não tem essa, a gente fala de tudo, Felipe. Tá bom? Você tá lindo, Neto. Obrigado. Um beijão pra você, pra todos vocês aí, tá? Fica com Deus. Obrigadão aí da entrevista. Beijo, queridão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.